Salve 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 E nós também, participando deste momento, sejamos todos contribuidores. A festa deste ano é a centésima segunda, 102 anos de festa aqui no Batonara. O tema deste ano é São Sebastião, alimentar a nossa fé e nos defender do tráfico humano. Por todos os mais participantes, fiquemos felizes porque sabemos que esta cidade tem a bênção do nosso padroeiro. São Sebastião, nosso padroeiro paroquial. Padroeiro do município de Ipateguara, nossa terra do frio. São Galvão, é mais um ano que ele nos oferece um mastro para hastearmos a bandeira do nosso padroeiro. Muito obrigado, muito obrigado. Aruedão, Aruedandão, puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião. Puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião. É sinal de bom inverno, 19 de janeiro, chuva branda e miudinha, na festa do padroeiro. São Sebastião nos dê paz, conforto e alegria, a todos os fiéis católicos, mais amor e harmonia. Aruedão, Aruedandão, puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião. Puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião. Chuva miudinha, vem moiando a flor, a chuva miudinha, maio moi este andou. Chuva miudinha, vem moiando a flor, a chuva miudinha, maio moi este andou. Bom soldado e pregador das palavras de Jesus, São Sebastião foi malte, mas é um anjo de luz. Aruedandão, Aruedandão, puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião. Puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião. Chuva miudinha, vem moiando a flor, a chuva miudinha, maio moi este andou. Chuva miudinha, vem moi este andou. Ofereço este bendito a meu padrinho, se surrumão, Nossa Senhora das Douras e o mastro de São Sebastião. Aruedandão, Aruedandão, puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião. Puxa, puxa, leva, leva o mastro de São Sebastião. Amém. Na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora ficar todos atentos Em nome da alegria Em nome da nossa festa Em nome da nossa cultura Em nome do nosso município Vamos todos nos fazer presentes Todos O pessoal da corda puxar para o lado de lá Vocês vão puxando para lá Vamos mais para lá Isso É Vamos puxar para cá Não é essa aqui Todos Equilibrar, equilibrar, equilibrar Equilibrar É porque antes era o barro O barro cedia e ajudava Hoje não é mais o barro O barro cedia e ajudava Isso Vamos todos ficar atentos Minha gente, todos atentos Viu? Todos atentos, todos torcendo Todos alegres Todos alegres, todos torcendo Todos atentos, todos atentos, todos atentos Vamos cantar o hino de São Sebastião Campeão Campeão glorioso de Cristo Que na luta sobre este vencer Teu exemplo louvado e pediço Pois a gente leva a Deus a sofrer Sobre a tua fecunda bandeira Você que tirando Você que inferra Você que amou Você que ama Eu vou se vứng Até aqui onde eu estou, vem pra cá com a badeira, por favor Está chegando, vamos aplaudir, está chegando a badeira de São Sebastião Estão trazendo, fiquem aqui, por favor Já vamos tirar aqui as coisas Obrigado 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 Pai dos pobres verdadeiros Aceita seus corações E ela seja o primeiro A corda da badeira Viva a nossa radicada para a nossa pista O Cedolinha Também foi atingida Está se pensando agora em o que fazer Vamos aplaudir, vamos aplaudir Vamos aplaudir, a badeira começa a subir A badeira de São Sebastião Viva São Sebastião Viva nosso padroeiro Viva São Sebastião Viva nosso padroeiro paroquial Da cidade de Bateguara, nosso produtor Vamos cantar Viva nosso padroeiro paroquial Viva nosso padroeiro parquial Viva nosso padroeiro parquial Viva nosso padroeiro parquial Viva nosso padroeiro parquial Viva São Sebastião Viva São Sebastião Viva nosso padroeiro Viva nosso padroeiro parquial São Sebastião Querido